essa é uma meditação sistêmica conexão e força dos antepassados sente-se agora confortavelmente fique numa posição adequada com a coluna ereta feche os olhos solte o corpo solte os braços veja se não está contraindo os músculos do rosto do pescoço o maxilar solte os ombros verifique se ainda tem alguma parte tensa no seu corpo relaxe 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 em silêncio inspire profundamente expir procure respirar livremente e direcione a sua atenção para a respiração observe o ar que entra e o ar que sai respire respire se os pensamentos vierem apenas deixe ir não se apegue a nenhum pensamento você está em segurança agora imagine um lugar em meio à natureza um lugar bonito um lugar que você já esteve e que goste muito um lugar que você tenha uma forte conexão um lugar que você se conecte muito com as suas memórias de infância e suas memórias felizes imagine que você está nesse lugar agora e que bem no horizonte existe uma grande luz e muito forte de cor dourada imagine que você está andando em direção a essa grande e forte luz dourada imagine que você está andando em direção a essa grande e forte luz dourada andando junto com você imagine agora que atrás do seu pai estão os pais de seu pai seus avós todos juntos caminhando em direção a essa grande luz dourada agora imagine que atrás de seus avós pais de seus pais estão os pais deles seus bisavós essa caminhada segue cada vez mais a passos firmes muito fortes esse é todo o lado masculino da sua família se conecte só sinta essa força essa conexão esse grande campo de energia que está se formando nessa caminhada agora imagine do seu lado esquerdo a sua mãe ela também está caminhando com você agora junto a toda essa egrégora de luz imagine agora que atrás da sua mãe estão os pais dela seus avós juntos nessa caminhada agora imagine que atrás dos seus avós estão os pais deles todos seguem agora nessa caminhada com você esse é o lado feminino da sua família perceba perceba sinta toda essa egrégora de luz se conecte com a força dessa caminhada quanto mais você anda em direção a essa luz mais forte você se sente aos poucos você vai sentindo uma força inimaginável se conecte com essa força a força que vem dessa grande luz dourada e quanto mais você se aproxima dessa luz dourada mais plenitude você sente agora pense agora pense sinta perceba toda a força que vem deles nessa caminhada pense em tudo o que eles fizeram todas as realizações todas as dificuldades tudo o que para você foi certo tudo o que para você foi errado tudo tudo do jeito que foi foi do jeito que foi possível para eles e por isso você está aqui hoje e se você está aqui hoje é porque tudo o que eles fizeram foi importante se não fosse do jeito que foi talvez você não estaria aqui hoje então talvez nesse momento seja importante você reconhecer a força que veio de cada um deles apenas reconhecer reconhecer para tomar essa força de que você faz parte então agora com um simples gesto de reverência a vida que passou por eles e chegou a você incline a sua cabeça incline a sua cabeça em honra a eles reconheça agradeça essa vida na medida em que você reverencia você vai se conectando a essa força não se trata de concordar com o que foi feito mas respeitar e reverenciar porque foi o jeito que eles puderam fazer esse é um movimento interno que traz luz paz e harmonia para nossas vidas liberando somos livres respire fundo aos poucos vai mexendo o seu corpo vai se conectando ao momento presente e abra seus olhos você acabou de se permitir olhar para sua história para seus antepassados e está possibilitando um canal de luz de conexão de paz de amor e de equilíbrio em sua vida um grande abraço até mais 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 até mais